É o rapper Unani, né? Vamos lá então, vamos lá. Tem que pôr o cinto, põe o cinto aí. Tem que ter essa imagem. Fala aí pessoal, beleza? Estamos começando hoje com uma nova modalidade de entrevista aqui. Que é assim ó, pegou carona com o Douglas, tem que dar entrevista. Hoje a gente tá aqui com o rapper Unani. Uma delas no caminho, hoje eu quero só uma. Tá morando aqui em Suzana, novo na quebrada, digamos assim, né? Novo na quebrada. Fala aí do seu som, qual é o som que você faz aí? Eu faço um soul rap. Soul rap é diferente do rap que a gente conhece? É diferente, na real é um soul rap, soul trap, né? Eu curto base de bombap, mas também curto base trap. Tá até ouvindo de fundo aí, essa música, né? Tem a batida do rap, mas é meio diferente, né? É meio que um bombap meio misturado com uma textura eletrônica, tá ligado? Então ela tem muito mais canais na produção, é uma base um pouco mais complexa. Você também tem vários trabalhos, você fez vários trabalhos na internet aí, alguma coisa assim. É meio, cara. Então eu fiz parte de um grupo de rap, do final de 2013 até 2016, começo de 2017. Mas em 2016 eu já tinha soltado um som solo, eu já criei meu canal solo, soltei lá um CD com nove músicas. Teve bastante visualização também, né? Pô, teve um retorno legal, o feedback foi bem maneiro, sabe? Tipo, eu, assim, essa época eu morava em Campinas, o 9, 0,19. O 9, 0,19 é na banda, né? Que era o 0,19, não. Ah, por causa do Prefixo, né? De lá o Prefixo e o grupo também, né? Tipo, recebi um feedback muito da hora, assim, Goiás, Bahia, Brasília, Minas, tá ligado? O bagulho foi legal mesmo. Pô, e hoje tem, cara. Hoje você vê muita molecada nova chegando fazendo um puta de um rap blues pesado, sabe? Uma influência pesada do jazz, do blues ali, sabe? E você que é novo aqui em Suzano, tá morando aqui faz uns três meses, né? Faz uns três meses. Mais ou menos. O que você tá achando da cidade aí? Qual que é a sua impressão? Pô, da hora, mano. Da hora. Tô conhecendo. Não conheço muito ainda, né, cara? Não manjo os nomes de rua, pá. Mas tô conhecendo. A galera é da hora, pá, mano. A quebradinha é da hora aí, pá, pô, mano. Você morou em outras cidades também, Guarujá, né? Eu morei em cidade pra caralho, mano. Nossa, morei em umas 16 cidades, mano. Puta, já conheci uma parte de quebrada, hein, mano? Legal, Nani. Pra finalizar aí, você consegue dar uma palinha aí? Aqui no meio do trânsito aqui, ó. Da Armando Salles de Oliveira? Tá, lógico, mano. Coisa rapidinha mesmo, só pra gente finalizar. Isso aí, mano. Finalizou, então, hein? Valeu, obrigado pela participação, ó. Foi o primeiro entrevistado aqui. Pegou carona aqui com o Douglas, tem que dar entrevista. Douglas, um monstro, hein? É nóis, tamo junto. Abraço, valeu, tchau, tchau.